Música Dando início aos nossos trabalhos, como sempre nas últimas três edições dos nossos congressos, nós temos a honra e a alegria de contar com a ajuda e o protagonismo da nossa fundação partidária, da Fundação Perseu Abramo, na organização de uma conferência internacional. É um momento muito importante sempre para os nossos congressos, na medida em que nós podemos confraternizar, trocar experiências e, ao mesmo tempo, também compartilhar os momentos dos congressos do PT e para os nossos convidados internacionais, sempre é muito interessante, acho eu. Então, para dar início aos nossos trabalhos, eu quero chamar, para fazer parte da mesa de abertura, o nosso companheiro Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e foi nosso candidato à presidência da República em 2018. E a nossa querida presidenta do nosso partido, a nossa presidenta Gleisi Hoffmann. Quero também, já dar início, chamar os nossos queridos convidados internacionais, porque, como sempre, a gente está começando atrasado e, para ganhar tempo, nós já vamos compor a segunda mesa para que, depois da abertura feita pela nossa presidenta e pelo Fernando Haddad, o nosso candidato, ex-candidato à presidente da República no ano passado, nós já passemos a palavra para os nossos queridos convidados da primeira mesa. Nossa conferência vai abordar dois temas, uma discussão e uma reflexão sobre o estado da democracia hoje, que é o objeto da primeira mesa, da reflexão da primeira mesa, e uma segunda mesa que vai tratar do tema da crise ambiental, a depredação da Amazônia, o aquecimento global e as ações internacionais. Esses dois temas, sugeridos pela Fundação Perseu Abramo, nós consideramos que são os temas mais atualizados sobre os quais nós devemos aprofundar as nossas reflexões. Então, quero chamar para compor, de uma vez, a primeira mesa sobre um balanço do estado e da democracia hoje, nossa querida companheira, a presidenta Dilma Rousseff. Quero chamar também, para compor a nossa mesa, o companheiro Jean-Marc Germain, secretário de Relações Internacionais e Globalização do Partido Socialista da França. Quero também convidar mais um grande amigo nosso, que é o companheiro Jorge Tayana, que é deputado do Parla Sul, representando a Argentina, e foi ministro de Relações Exteriores da Argentina no período Kirchner. E, finalmente, o companheiro, o primeiro-ministro espanhol, José Luiz Rodrigues Zapatero, foi primeiro-ministro da Espanha. Quero dizer que o nosso querido chanceler Celso Amorim estava previsto para essa mesa, mas ele teve que permanecer no Instituto Lula para acompanhar o presidente Lula, que estava recebendo algumas autoridades, e ele, então, foi chamado a participar, mas, assim que acabar, ele vem para cá e a gente, certamente, vai abrir a palavra a ele. E quero, finalmente, convidar a pessoa que vai coordenar essa mesa sobre a democracia, que é a companheira Rosana Ramos, que é diretora da Fundação Perseu Abramo e que está, fundação essa, que auspicia essa conferência internacional em conjunto com o PT. Já vem, Rosana, porque eu vou chamar os da abertura e depois você já engata nos nossos panelistas. Então, para fazer o uso da palavra para essa abertura, eu queria convidar o companheiro Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência da República em 2018. Dá-lhe, Fernando. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fala aí. Companheiros e companheiras, gostaria de saudar todos os representantes aqui presentes à mesa, especial saudação ao Zapateiro e à Dilma Rousseff, que abrilhantam essa reunião. Cumprimentar todas as delegações aqui presentes, os companheiros de outros partidos do campo democrático aqui do Brasil e companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. Trata-se de uma breve saudação, boas-vindas a todos, mas eu gostaria de aproveitar o ensejo para levantar um problema que todos os países latino-americanos estão enfrentando e colocar um desafio que eu espero que o Congresso do Partido dos Trabalhadores possa responder. Nós tivemos uma década, pouco mais de uma década, no começo desse milênio, em que houve uma grande mudança de paradigma no nosso continente. Houve uma coalizão de esforços e uma conjugação de fatores que vieram a beneficiar enormemente as populações mais carentes da América Latina. Houve uma conjunção de fatores que implicou, de um lado, uma apreciação do valor daquilo que nós exportávamos, o que garantiu um fluxo de renda do mundo para o continente latino-americano bastante expressivo, mas isso foi conjugado com o fato de que vários dos nossos países foram governados por partidos comprometidos com a causa social. E essa conjugação de esforços gerou um paradigma, um paradigma que teve longo alcance por mais de uma década, que propiciou retirar da pobreza contingentes expressivos de miseráveis, de pobres e de trabalhadores de baixa renda. Esse modelo, ele se esgotou, num certo sentido. Por tudo o que aconteceu no mundo a partir de 2012, de 2013, não só do ponto de vista eleitoral, mas também do ponto de vista social, os graus de liberdade se estreitaram e nós estamos diante de um desafio de recolocar na ordem do dia dos nossos países uma nova conjugação de fatores que nos permita voltar a crescer e distribuir renda, riqueza e oportunidades. Nós não pudemos, de maneira nenhuma, em virtude de uma mudança de conjuntura que, inclusive, tem elementos estruturais do capitalismo financeiro global, abdicar da nossa vocação, que é transformar para melhor a nossa região. Isso exige esforço intelectual, isso exige militância, isso exige reflexão crítica, isso exige balanço, mas isso exige, sobretudo, uma disposição de luta que nunca nos faltou. eu espero que, com a contribuição inestimável de companheiros de todo o mundo que venham ao nosso Congresso e dos trabalhadores que vêm ao nosso Congresso de todas as regiões do país, nós possamos, a partir, porque não se esgota no Congresso essa discussão, mas a partir desse Congresso nós possamos oferecer um novo paradigma de desenvolvimento inclusivo na nossa região. nós não poderemos contar mais com aquilo que ocorreu no começo desse século. Talvez nem devamos contar com isso. Nós devemos, sim, compreender que, sem a radicalização da integração dos nossos países, muito dificilmente cada país, isoladamente, vai conseguir encontrar uma receita para os seus problemas internos. é evidente que há especificidades a serem consideradas em cada país, mas nós não podemos abdicar de um projeto ousado de integração que signifique uma recuperação da esperança e de realização de sonhos das nossas populações que vêm sendo tão maltratadas por governos neoliberais ao longo, sobretudo, dos últimos anos em países da importância do Brasil, do Chile, da Argentina, que sofreu agora uma mudança de rumo com a festejada eleição do Alberto Fernandes entre nós. nós esperamos que se consolide essa tendência de rejeição das práticas neoliberais mais cruéis que colocam exclusivamente sobre o ombro do trabalhador todo o peso do ajuste que o mercado considera importante para que o processo de acumulação de capital retome a sua dinâmica anterior. Nós entendemos que há outros caminhos a serem explorados que distribuam de forma justa os sacrifícios que precisam ser feitos, mas que precisam ser feitos pela camada mais rica da nossa população que é a que menos contribui a que menos contribui historicamente nos momentos decisivos quando o nosso desenvolvimento econômico social está em jogo. Faço votos que nós iniciemos no dia de hoje e com a abertura do Congresso com a presença do presidente Lula uma grande jornada de diálogo e de debate para que a América Latina dê sua contribuição, volte a dar sua contribuição para o desenvolvimento inclusivo no mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, meu querido prefeito. Eu, como mestra de cerimônias, sou um verdadeiro desastre. Eu queria, então, aproveitar agora para dizer que essa conferência está sendo transmitida ao vivo, online, streaming, sei lá como é que... só os jovens podem me dizer como é que é o nome disso, mas no folhetinho, no folder que as pessoas têm, tem o endereço. Então, as pessoas que estão aqui assistindo, se puderem divulgar para os seus amigos, as suas redes sociais, aqui do Brasil e do mundo, por favor, o façam para que a gente aproveite na sua profundidade toda essa profunda reflexão importante que nós vamos fazer aqui hoje. Então, agora, eu quero passar a palavra para a minha presidenta, Glaise Hoffman, para fazer a sua saudação em nome do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqui nessa conferência internacional que antecede a abertura do nosso sétimo congresso. Queria saudar em nome de toda a militância do Partido dos Trabalhadores, as delegações internacionais e, sobretudo, manifestar a nossa gratidão, a gratidão pela solidariedade, pelo apoio, pela presença nos momentos difíceis que nós passamos nesses últimos anos a partir do golpe que se iniciou em 2016 com aquele impeachment fraudado da presidenta Dilma e, depois disso, a prisão do nosso companheiro ex-presidente Lula. foi fundamental o apoio internacional. Recebemos solidariedade de muitas lideranças do mundo inteiro. O presidente Lula recebeu a visita de muitas lideranças e também conseguimos fazer com que muitos juristas se pronunciassem a respeito do processo do presidente Lula. Vocês sabem? Um processo falso, um processo que levou o ex-presidente à prisão, à condenação e à prisão sem provas. E isso ficou claro depois que o Intercept fez as revelações de diálogos entre o juiz que o condenou e o Ministério Público. Então, queria externar essa gratidão. Saudar a mesa que aqui está composta. Companheira Mônica Valente, que é a nossa secretária de Relações Internacionais. Companheiro Fernando Haddad, que comigo aqui faz a saudação a esse evento. A nossa querida companheira, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que estará nessa próxima mesa de debate. Jean-Marx Germain, secretário de Relações Internacionais e Globalização do Partido Socialista Francês. Nosso querido amigo Jorge Taiana, é que está aqui, deputado do Parlamento do Mercosul e ex-ministro de Relações Exteriores da Argentina. E o ex-ministro da Espanha, José Luiz Rodrigues Zapatero. Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada pela presença. Queria dizer a vocês que a liberdade do presidente Lula agora, embora não seja a liberdade que nós gostaríamos e queríamos, nós queremos a liberdade plena de Lula com a anulação do processo feito por Moro, mas essa liberdade traz para nós a esperança de que nós possamos aprofundar a luta e a resistência no Brasil. Mas eu também acredito que a liberdade de Lula inspira a luta em toda a América Latina. Lula é o maior líder político popular que nós temos na nossa história. E com Lula estava presa a esperança do povo brasileiro. Quando Lula sai, ele abre e renova essa esperança e traz para nós as condições de fazer uma oposição muito mais qualificada e contundente. Porque Lula fala com o povo, reverbera aquilo que o povo tanto reivindica e a necessidade da luta e do enfrentamento. Então eu não tenho dúvidas que a luta por Lula livre, que vocês ajudaram a construir, e nós temos tanta gratidão, ela tinha essa importância, de colocar um grande líder para que a oposição tivesse o reforço necessário para o enfrentamento de um dos piores governos que nós temos no Brasil. Um governo de extrema direita que está levando a cabo, que está realizando um dos programas mais cruéis com o povo brasileiro. Aliás, essa onda neoliberal não é algo só do Brasil, não é só da América Latina, mas com certeza aqui por essas paradas tem um efeito muito maior sobre a vida da população. Não é por outra razão que nós estamos vendo as grandes manifestações no Chile, ontem na Colômbia, estamos vendo também manifestações no Equador, vimos agora a tentativa e o golpe na Bolívia, também na Venezuela, a tentativa de intervenção e o que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos unir a luta dos nossos povos, enfrentar isso de uma maneira contundente. E aqui, claro, eu quero saudar o povo argentino por ter derrotado o Macri e eleito Alberto e Cristina. Para nós, é uma referência... É uma referência muito grande. Espero que possamos construir o mesmo caminho, não só no Brasil, mas em outros países latino-americanos que estão enfrentando o neoliberalismo. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos nos ver à noite aqui na abertura do Congresso e agradeço muito a presença de vocês aqui, dizendo novamente que isso nos fortalece na luta. Essa forma de fazer luta irmanados é que nos dá condições de enfrentar os momentos difíceis por qual nós passamos. Sejam todos bem-vindos. Continuando nos desastres da mestra de cerimônias, eu queria anunciar algumas presenças nacionais aqui na nossa conferência e agradecer e dizer que todos os nossos convidados e convidadas internacionais, nós os anunciaremos hoje à noite na abertura solene do nosso Congresso com o presidente Lula. Então, queria anunciar a presença do senador Humberto Costa, senador do PT pelo Estado de Pernambuco. Muito obrigada, Humberto. O senador Jax Wagner, nosso senador pelo PT pela Bahia, ex-governador de dois mandatos na Bahia, senador. O nosso querido deputado federal pelo Estado do Paraná, Enio Verri, também aqui nos honra com a sua presença. O nosso querido, eu acho que eu vejo o senador Pimentel, também está aqui, o senador pelo Ceará, e o nosso querido secretário de Relações Internacionais Adjunto, desse mandato, que é o nosso querido Luiz Eduardo Grinhal, que está aqui presente, nós agradecemos, e que, inclusive, fez um grande trabalho aí na defesa, faz um grande trabalho na defesa do presidente Lula. Eu, provavelmente, não enxerguei todo mundo, porque a minha idade é... Ah, o nosso querido líder do PT, o deputado Paulo Pimenta, aqui presente. Muito obrigada, Paulo. O Walter Sorrentino, nosso secretário internacional do Partido Comunista do Brasil, nosso parceirão no Foro de São Paulo, nas nossas lidas latino-americanas e mundiais. E, bom, depois a Rosana vai anunciando os outros, porque, além de eu ser ruim como mestra de cerimônias, eu também sou meio cegueta, meio ceguinha, não enxergo todo mundo de longe. Muito obrigada a todos vocês. Passo a palavra agora para a minha querida Rosana Ramos, que é diretora da Fundação Perseu Abramo, que vai coordenar os trabalhos dessa primeira mesa. Um grande abraço e muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Mônica. Bom, companheiros e companheiras, boa tarde. Sem muitas delongas, a gente já vai dar início, até por conta do pequeno atraso que tivemos. temos mais uma mesa. Então, eu já peço para o companheiro Jean-Marc Germain, secretário de Relações Internacionais e Globalização do PS da França. Por favor, pode ir. Compañeros, companheiras, dear comrades, eu estou muito feliz de estar com vocês hoje, e para lidar com essa questão muito importante para este primeiro panel, sobre o que a democracia está, onde a democracia está, e o que a esquerda poderia ser capaz de enfrentar os mais difíceis que nós encontramos. Let's first acknowledge with Francis Fukuyama that he was wrong when he was at the beginning of the 80s, saying that we were reaching the end of the history with a victory of democracy and liberalism. As a matter of fact, economic liberalism has failed, while today in the world, there are together more authoritarian regimes and country ongoing democratic regression and truly democratic countries. So we know that for sure democracy is not for sure precisely and Brazil is a blatant example. As a negative trend is global when we look at the United States of America today with policy including the trade war that Washington is imposing to the world, with the authoritarian states, capitalism of China or whereas Russia is more than ever convincing that its power outside cannot be reached with democratic rights inside. Even in Europe, the trends are preoccupying and there are many countries that go against democratic standards and the rule of law. Let's see the situation in Hungary or Poland, for example. Imagine that even in France, my country, my own country, one year ago, a few weeks before the appearance of the yellow jacket movements, more than 41% people would answer in the poll that they were in favor of instauring in France an authoritarian regime. Nevertheless, throughout the world, there are also many examples where people, where comrades are fighting and I would like, in your name, to greet our friends from Chile to Hong Kong, from Algeria to Beirut, from Tehran to Baghdad, who are fighting for rights in their own country and I will not forget African continent where they are still ruled for decades by the same direction. But the most surprising, maybe, is that in the most advanced country, even in them, people say that they have lost the truth in democracy. I've mentioned the surveys in France saying that 41% of people are looking authoritarian government not as a straight, but at the same time they're saying that 54% of the power is in the hands of financial markets and not of the government. Our analysis is that for every single country at a certain stage of development when the social democracy and welfare state has provided all the mechanism to reduce inequalities and to ensure equal rights and service, public services, then an other cycle opens. That is the moment precisely when people does not sin anymore to find the meaning of democracy. That is the moment when social policies are not perceived anyone as relevant for the majority, the minority being accused of abusing. That is the ideal moment for the liberal discourse to push as much as possible the economic liberties, till the time when the state itself loses control of government's tool which uses to make it a welfare state. For example, the annual indexes published by conservative organizations place Hong Kong or Chile as the most free countries in the world. In the neoliberal, cultural environment imposed by the world, we know that a welfare state, political change and democratic freedoms are viewed with suspicion because they are viable that they can potentially disrupt the law of their markets. Therefore, liberalism means the rise of inequalities and the stripping of prerogative of states in their ability to apply fiscal policies and redistribute. And in the face of social injustice that it perpetrates liberalism upon the wealth to the extreme rights. Both liberalism and extreme rights complement each other. Like in France, when Marine Le Pen does not need to speak too much to reach today 45% of intention of vote in the poll. and when the extreme right denounces the so-called ruling of technocratic elitism. But if she would succeed to be elected and I hope it would not be the game, it would be the same as in Brazil, serving and preserving the private financial interest that it had denounced to go to power. The extreme rights can hide behind many forms but at the end it is the ally of liberalism and the enemy of democracy. So again, those who try to limit the so-called democratic debates and to limit the debate and to go the debate to national identity issues and to the mind closing, I am pleading for attacking the evil by the roots against liberalism in order to regain the control of our lives. Thus, we can say with certainty that economic liberalism is that feed democracy's crisis and the crisis of disrupt towards democratic institutions and political representatives. So I will conclude just by a few words and maybe a few recommendations for us as left party to tackle this issue if the responsible, the main responsibility for the democratic crisis is liberalism, we have to tackle the issue of liberalism. We have to answer the question why people are not voting for parties as our parties that want to redistribute the wealth and the answer is that they believe at the moment to fairytale. The fairytale is a trickle down theory, a theory that if you give people to rich people your situation will be better because money will flow to yourself. So we have to win the cultural battle and then we have to find common solution and in a global world common solutions are global. We have two main issues to address because we want welfare states, we want a world welfare state, we have to first answer the question of how do we raise tax in a global world. And the second question to achieve welfare state because we want people to feel better in their life is how do we improve welfare, how do we improve well-being in a finite world and that leads to the environmental issues. And if we want to find common solution, common taxes, common solution for environmental issues, then we need more multilateralism. We need more as left party, as trade union, as civil society, we need more what we call internationalism. We need a new internationalism. And that will be my last word because the problem are global. What we need is not globalized economy and local power, we need to globalize politics and to win national economy. Thank you very much, dear comrades. Thank you. Thank you. Now I will call George Tayana, deputado do Parlamento do Mercosul and ex-ministro das Relações Exteriores. George. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Me los voy a traer de todos. Es un con gran placer que estoy aquí para traer dos alegrías del pueblo argentino. La primera alegría es la del triunfo electoral, el haber derrotado en las urnas al proyecto neoliberal y restaurador de Macri y de los grandes centros financieros. Esa es una alegría y es un trabajo en el que hemos contado con la ayuda de muchos de los que están presentes para debatir, para compartir, para pensar caminos. Nosotros fuimos derrotados electoralmente, así que no teníamos excusa y logramos en cuatro años revertir esa derrota, aprender de los errores y construir el triunfo. La segunda alegría es la alegría del pueblo argentino por saber a Lula Libre. Nosotros lo sentimos en nuestro corazón porque sabemos de su generosidad, sabemos de su ejemplo, pero sobre todo sabemos de su importancia política en el liderazgo de la región. Lula Libre es como el triunfo del pueblo argentino, nos da más fuerza y nos acerca a una región más justa, más libre y más integrada. En relación a la situación, yo coincido mucho con lo que se dijo recién, coincido en que necesitamos más multilateralismo, que necesitamos enfrentar los problemas globales, que enfrentamos una revolución tecnológica que está cambiando la faz del mundo, que estamos viviendo un cambio en las relaciones de fuerza y que todo eso se está dando también en el medio de otra revolución extraordinaria a la que no todos le prestan atención y que es la revolución de las mujeres, la revolución de la igualdad de la mitad de nuestra población mundial sometida al patriarcado. Esos movimientos que vemos, esos movimientos en todas las ciudades que citó el compañero es la muestra del malestar que hay 30 años después de la caída del muro con las promesas incumplidas del neoliberalismo y las promesas incumplidas del neoliberalismo lo que han traído es la financiarización la distancia entre la clase política y la sociedad y sobre todo han traído el empobrecimiento del sector trabajador y la falta de futuro alguno para los sectores medios que ven que la promesa de ascenso social se diluye y todo eso es debido a un factor fundamental que es la destrucción del estado de bienestar la crisis de la democracia liberal está estrictamente ligado a sus pecados y sus pecados es haber consentido la destrucción de un estado de bienestar que fue el que permitió vivir en paz y armonía en muchas regiones de la tierra no en nuestra región para circunscribirme a ella tenemos además otros elementos tenemos una región en disputa porque los sectores del privilegio que no se habían rendido ni habían desaparecido ante los gobiernos populares de la región se han unido a la gran potencia hegemónica a los Estados Unidos en volver a recolonizar y redominar esta región quieren imponer un control férreo que habían perdido quieren quitar la autonomía que se consiguió durante los gobiernos populares y quieren restaurar privilegios por eso por eso decimos que América Latina y sobre todo América del Sur es hoy un territorio en disputa y ese territorio en disputa lo ganaremos si somos capaces de aprender de aprender de qué de aprender de la historia reciente de aprender de nuestros aciertos y también de nuestros errores la principal limitación que hemos tenido es que mejoramos la condición de vida de mucha gente mejoramos la distribución del ingreso generamos planteos trabajo bienestar social salud educación pero no logramos modificar una matriz productiva que está centrada en el extractivismo en la exportación primaria de bienes y en una tendencia irrefrenable a la concentración de la riqueza en la medida que no seamos capaces de profundizar nuestra integración y nuestra visión de un modelo de desarrollo que además tiene que ser sustentable ambientalmente será muy difícil revertir las situaciones que nos encontramos y forjar sólida una sociedad más justa pero no es solo en lo económico donde tenemos que reflexionar y profundizar también es en lo político necesitamos una fuerza política que sea participativa que esté más cerca de la gente que sea más democrática que esté más de acuerdo con los tiempos y funciones en red que reconozca la unidad en la diversidad y que aliente la participación de todos los sectores no hay forma de vencer a los sectores del privilegio y a ese poderoso sector financiero si no hay participación si no hay organización y si no hay unidad y con eso termino con el último punto que es el punto de la unidad una de las razones del triunfo en la Argentina es que nos planteamos la unidad y la construimos y construir la unidad no es fácil algunos compañeros decían hay que unirse hasta que duela y es verdad hay que unirse porque hay que unirse con lo que no es lo mismo y esa unidad que es una convergencia de fuerzas tiene que reconocer dos principios básicos primero que nos unimos porque necesitamos derrotar un proyecto contrario a los intereses de la mayoría nacional y a eso subordinamos todo y cuando decimos todo decimos todo todos los esfuerzos a la unidad para derrotar a los representantes de ese mundo financiero oligárquico y para todos y esa unidad y esa unidad no es una unidad homogénea no es identidad no vamos ni somos todos iguales es una unidad con matices con distintas experiencias que constituyen diferentes sectores políticos diferentes movimientos sociales diferentes regiones y es con todos ellos con quienes tenemos que construir una fuerza política dinámica flexible amplia pero centrada en los puntos fundamentales que nos permitan recuperar un proyecto de bienestar para las mayorías por eso debemos primero en toda la lucha defender los derechos adquiridos no hay que retroceder sin resistir en cada pelea por un puesto de trabajo en cada debate sobre una ley que quiere quitar derechos en cada conflicto hay que estar presente para defender derechos para hacer más difícil cualquier avance y para demostrar que no nos van a vencer fácilmente no solo hay que defender derechos hay que tener amplitud y trabajar en la unidad y la diversidad con ese trabajo con esas consignas nosotros logramos derrotar al neoliberalismo e iniciar el 10 de diciembre otro periodo de esperanza estamos seguros que en este congreso del PT se sentarán las bases para volver a tener un Brasil con justicia con progreso con libertad con esperanza y trabajando fuertemente por la integración regional viva Brasil viva la Argentina viva la integración regional viva la solidaridad entre todos los pueblos del mundo gracias compañera gracias compañero gracias tajana yo registro ahora que a presencia del chanceler celso amorín ex ministro de relaciones exteriores da defesa y el presidente del comité internacional lula libre yo chamo ahora para hacer uso de palabra José Luis Rodrigo Zapatero ex primero ministro da España muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias al partido de los trabajadores por esta invitación para mi es una invitación cargada de emoción esta mañana he podido dar un abrazo al presidente Lula da Silva he podido dar un abrazo al presidente Lula y si Lula está libre todos somos más libres coincidí con el presidente Lula en mis años como presidente del gobierno de España trabajamos juntos en muchos proyectos en la lucha contra el hambre y os puedo decir para orgullo del partido de los trabajadores para orgullo de Brasil que no he conocido un líder político en en toda en todo favor de los humildes por abolir la pobreza y por limitar la riqueza ese es Lula de Silva y en efecto el partido de los trabajadores el presidente Lula la presidenta Dilma que sufrió en sus carnes la embestida de la derecha y los métodos que utiliza para derribar gobiernos progresistas Celso Amorín Fernando Adaf todo el PT ha hecho un trabajo de defensa de Lula libre yo os quiero reconocer y agradecer porque habéis llevado a todo el mundo la voz de Lula libre y muchos millones de ciudadanos y ciudadanas se han visto contentos y felices porque Lula esté libre y ahora estamos comprometidos para que Lula esté libre para siempre claro que hay una reacción de la derecha claro que hay un renacer de la extrema derecha quien lo diría muchos los que hemos conocido la historia y fuimos jóvenes aún viviendo regímenes autoritarios muy jóvenes pensábamos que el peligro de la extrema derecha era un peligro extinguido que el instinto de civilización de progreso de avance de conquistas haría que el conjunto la inmensa mayoría de las sociedades vieran ese futuro progresista y no volviéramos a tener amenazas de la extrema derecha que las hay en Europa en la mayoría de los países europeos las fuerzas políticas de la extrema derecha tienen un 15% del voto de los ciudadanos un 15% tan lejos de una posibilidad de ser mayoría y no vamos a dejar que la extrema derecha sea mayoría en absoluto en Europa ni en ningún país de este continente quizá la razón de ese renacer de la extrema derecha son los avances progresistas es una reacción frente a las conquistas es una reacción frente a la reducción de la pobreza en el mundo frente a los planes de la pobreza de lucha contra la pobreza en Brasil es una reacción frente a los avances imparables de la igualdad entre hombres y mujeres es una reacción frente a los avances de los derechos de los homosexuales y de la libertad plena individual que muchos países progresistas han conquistado desde luego europeos es una reacción frente a la capacidad frente a la capacidad que una gobernanza mundial una unión una integración de las organizaciones internacionales y de los gobiernos pueden tener para eliminar los paraísos fiscales para controlar más el sistema financiero y para que la riqueza del mundo se distribuya con algo más de justicia esta es la reacción y este es el renacer de la extrema derecha frente a los avances y las conquistas que se han producido en el mundo en los últimos 40 años por ello tenemos que ser muy conscientes muy conscientes de que a la extrema derecha y a ese renacer de la extrema derecha que en gran medida sustenta sus teorías xenófobas a las que hay que llamar por su nombre xenófobas racistas excluyentes y extremistas esas teorías hay que combatirlas con la firmeza de los principios y con la decencia de los valores resulta pochornoso ver como la extrema derecha en Europa se alza con el discurso contra la inmigración y la amenaza de la inmigración en un continente como sucedió y como ha sucedido en Estados Unidos de Norteamérica en la historia que le debe la mitad del crecimiento económico de los últimos 40 años en Europa y en mi país en España a la aportación de los inmigrantes resulta bochornoso que los mismos que utilizan trabajando los inmigrantes y se pueden les explotan pidan el voto a la gente en contra de los inmigrantes con un discurso xenófobo y racista resulta bochornoso y os diré principios y valores contundencia determinación y valentía para enfrentar a la extrema derecha no hay que buscar un argumento que les justifique ni una razón que les explique hay que combatirles de cara porque sus principios sus políticas además de ser falsas son destructivas para la sociedad introducen el veneno del odio el veneno del odio introducen la peste de la ruptura de la convivencia el renacimiento de las teorías supremacistas por ello hoy lo hablábamos con el presidente Lula firmes en el combate muy firmes más afirmativos en lo que somos en lo que representamos como demócratas como progresistas que simplemente aspiramos a sociedades algo más justas a que nadie sea discriminado por su color de piel por su origen por su orientación sexual algo que es elemental y que entronca directamente con los derechos humanos con los derechos fundamentales no podemos ceder un espacio en el debate a la derecha pensando en latinoamérica pensando en esta crisis que afecta a la democracia porque ahí está lo que hemos vivido en Bolivia nadie podía pensar que décadas después de haber consolidado las democracias en latinoamérica liberadas de los golpes de las intervenciones militares de las intervenciones de los Estados Unidos puéramos a ver la escena de un jefe del ejército pidiendo a un presidente democráticamente elegido que abandonara el poder y no podemos callar tenemos que reaccionar contundentemente contra lo que es sin más ni menos un golpe de Estado si hoy dejamos que estos pasen Bolivia como ha pasado puede pasar en todos los sitios porque desgraciadamente desde que el presidente Trump está en el poder las derechas las extremas derechas de latinoamérica se sienten fuertes se sienten apoyadas piensan que ha llegado su momento de traducir sus valores reaccionarios de reducir y acorralar a la izquierda y a las fuerzas progresistas y por tanto es fundamental que la izquierda latinoamericana se una ampliamente yo formo parte como Celso como la presidenta Dilma Rousset del grupo de Puebla es un grupo que aglutina líderes de toda la izquierda y de España y estamos decididos a apoyar a empujar a impulsar que la izquierda en latinoamérica tenga un programa común tenga una nueva organización que sume un partido de izquierda latinoamericano que una a todas las fuerzas políticas de izquierda sin sectarismo sin dogmatismo sin exclusión todo aquel que se sienta demócrata progresista de izquierdas que se una en latinoamérica en un proyecto común esa es la tarea que tenemos por delante y en en el capítulo de las esperanzas está méxico hace unos meses país decisivo importantísimo para realizar esa tarea de integración de unión de toda latinoamérica que ha de ser sin duda alguna la garantía de la independencia de la soberanía que nadie se llame engaño todos aquellos que quieren ver sus naciones latinoamericanas independientes y soberanas en donde el injerencismo de los Estados Unidos se le ponga freno por cierto como han intentado y como intentan permanentemente en Venezuela en vez de dar un mensaje de unión de paz de convivencia lo que se ha intentado con Venezuela es provocar el conflicto hacer injerencismo y sin duda alguna no facilitar la convivencia pacífica que es tan deseable por ello primeiro foi México e agora Argentina Alberto Fernández e Cristina adelante Argentina e adelante Alberto Cayana non o tiene fácil non se recuerda que el Fondo Monetario Internacional se lo haya puesto fácil a nadie é congénito pero vamos a ayudar e vamos a apoyar e vamos a tratar todos de apoyar a Argentina para que el gobierno progresista salga adelante e eu desde aquí quero Jorge que Alberto que goza de tanto apoio de tanta simpatía sea ese líder que une a la izquierda latinoamericana sea ese líder que sea capaz de poner a todos los partidos de izquierda en Latinoamérica progresistas de izquierda en un programa comum comprometidos con la integración latinoamericana con la unión latinoamericana para que este continente sea más fuerte más sólido para que nadie se atreva a intervenir para que nadie se atreva nuevamente a dar un golpe de estado y para poner pie en pared a tantas a tantas élites que no entienden que no habrá estabilidad ni en Chile ni en Ecuador ni en Colombia ni en Brasil mientras haya tanta pobreza tantas desigualdades ricos tan ricos y pobres tan pobres y seamos los más convencidos defensores de los principios democráticos de los principios democráticos de esos principios que nos llevan a debatir a convencer a argumentar frente a la derecha que quiere imponer frente a los eslóganes en un mundo tecnológicamente conectado entre todos nosotros donde a veces los argumentos no cuentan no hagamos el esfuerzo en las ideas en los argumentos no desperdiciemos el progreso la reacción contra la izquierda y la reacción de la extrema derecha es de partidos contra el progreso y nosotros debemos ser partidos de progreso que valoren lo que representan las nuevas tecnologías y su potencial para la democracia para los avances sociales médicos científicos para una mejor sociedad debemos ser fuerzas políticas que valoren que valoren y que defiendan activamente la lucha contra el cambio climático como esa nueva gran frontera que es el ser o no ser de la humanidad quien está en la defensa contra el cambio climático está en la conciencia del tiempo en el que vive está en la conciencia del futuro y está en la solidaridad con las nuevas generaciones que sin duda alguna es un gran compromiso compañeros del partido del trabajo sé que aquí se ha luchado mucho durante décadas por ver la democracia por ver políticas de igualdad por ver a un presidente como Lula de una presidenta como Dilma Roussel ha sido una lucha dura difícil pero no cabe el cansancio en quien se siente de izquierdas ni la resignación ni la sensación de derrota la próxima victoria está por venir será mejor que la anterior y no olvidemos que la democracia igual que la izquierda es lucha por la democracia y lucha por la izquierda con Lula vamos a seguir luchando y contar porque también sumo también sumo que en España también ha ganado la izquierda y va a gobernar la izquierda y va a apoyar a la izquierda latinoamericana muchas gracias ahora agora paso a palabra para nuestra querida Dilma Rousseff ex presidenta da república y presidenta do conselho curador da fundación Perseu Abramo boa tarde yo quería comenzar cumprimentando los mis compañeros de mesa ji plenty gobervá la izquierda José Luis ury Rodrigo Japateiro o deputado del Parlamento del Mercosur ex ministro de las relaciones exteriores nuestro caro y querido compañero Tayana o secretário das Relações Internacionais e de Globalização do Partido Socialista Francês, Jean-Marc Germain. Queria cumprimentar aqui todos os companheiros presentes, os companheiros dos partidos, amigos convidados para essa nossa cerimônia que antecede o Congresso do PT e também os meus caros companheiros do Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que nós aqui na América Latina, como o mundo inteiro, nós estamos enfrentando um momento muito grave do ponto de vista da saúde das populações mundiais. Nós vivemos uma etapa do capitalismo em que o neoliberalismo, na sua fase financeira, assume a direção e o controle. Isso significa o primado das finanças sobre qualquer atividade produtiva na indústria, nos serviços, na agricultura. Mas, sobretudo, cria talvez a mais grave característica desse sistema, que é uma brutal concentração de renda. Essa concentração de renda permeia tanto as sociedades desenvolvidas como os países emergentes e regiões do mundo com a América Latina. E aqui, com muita perversidade, porque nós jamais atingimos uma etapa de bem-estar social plena, antes aqui no Brasil, por exemplo, dos governos meu e do Lula. na Argentina, nos governos dessa última geração. Não estou me referindo à fase nacional desenvolvimentista que ocorreu aqui na América Latina. Estou me referindo aos tempos recentes. Então, essa brutal concentração de renda leva a uma brutal desigualdade. E, sobretudo, essa desigualdade, ela fere também, e não somente, os setores assalariados, trabalhadores da classe média. E também ela atinge pequenos negócios. Ela concentra a renda no pico da pirâmide, na mão de alguns grandes financistas. Quando a empresa não é financeira, por exemplo, é uma empresa na área da agricultura, ou ela tem um setor que trabalha como um centro do banco, ou ela não tem lucro suficiente. E impõe uma lógica, que é a seguinte, o Estado tem de ser reduzido ao mínimo. Pagar imposto é errado, porque pagar imposto teria de ser algo que as classes que ganhassem mais dinheiro, e mais recursos, e concentrassem mais renda, pagassem. Então, há, no mundo inteiro, uma redução drástica do pagamento de impostos em relação ao período anterior. E há uma desregulamentação dos bancos, eles podem tudo. Levou à crise de 2008. Mas é muito grave a questão da desigualdade. Ela explica o surgimento de algumas figuras internacionalmente. Nos Estados Unidos, um trabalhador, hoje, ganha o mesmo, ou menos, que ganhava há 60 anos atrás. Na América Latina, é pior. O nível de concentração aqui nesta região do mundo é muito alto. Aquele estudioso da desigualdade, que se chama Piketty, ele diz que o Brasil é a segunda pior região do mundo em matéria de concentração de renda. Nós só ganhamos em matéria de concentração de renda do Oriente Médio. Aqui, os 10%, segundo ele, os 10% que ganham mais renda, eles se apropriam de 56% da renda nacional. No Oriente Médio, de 65%, 34% na Europa, 41% na China e 48% nos Estados Unidos. Essas são os dados do último livro desse estudioso da desigualdade francês, o senhor Piketty. É interessante notar que essa questão da desigualdade, ela está estruturalmente ligada à questão da democracia. Por quê? Porque a democracia teve sempre duas tradições. Desculpa. Uma tradição liberal, que é responsável pelo Estado do direito, a divisão dos poderes e a eleição. E uma outra tradição, que é a tradição republicana e democrática, que é responsável pelo conceito e a prática da soberania popular e da igualdade. Essas duas tradições, elas caracterizaram o surgimento da democracia no mundo, baseado nas lutas contra o absolutismo. Neste processo, houve momentos da história recente em que elas se aprofundaram. Houve, em muitos países do mundo, estados de bem-estar social. Porém, o neoliberalismo trouxe a desigualdade para o mundo inteiro e trouxe o primado de uma visão de democracia que se caracteriza basicamente pela visão neoliberal. Segundo essa visão neoliberal, não há alternativa ao neoliberalismo. Continuando, o mercado está sempre certo. Além do mercado estar sempre certo, o mérito é que define a apropriação dos rendimentos. E o mérito significa o seguinte, o desconhecimento total do fato de que a questão da herança em todos os países do mundo é responsável por uma parte do recebimento da riqueza. Esse processo é um processo que está desregulado e se caracteriza também por uma outra questão. Como era necessário que se criasse a dominância de um conceito neoliberal, coincidia algo interessante. Havia a necessidade de ter um consenso entre a direita e a esquerda, um consenso de centro. A política que defende que há sempre só um consenso de centro e não há posições diferentes no cenário político é eminentemente uma política liberal. Porque pode olhar o que o centro defende. O centro defende que um país com a desigualdade brutal que hoje impera em todos os países não pode ter políticas que tenham uma contraposição. Essa questão da demonização da polarização, ela é muito interessante. Por que a polarização nós não inventamos como um país que o próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que tem uma concentração de renda entre... É diferente do Piquete, mas é pior ainda, tem uma concentração de renda em que pobre ganha só 0,8% da renda nacional, enquanto os 10 mais ricos ganham 43%. Como que não tem polarização? Aonde que não tem polarização? Se você está excluído da riqueza do seu país, como que não tem política de polarização? Como que a apresentação das políticas não é a colocação de visões diferentes sobre que caminho você quer que o país desenvolva em relação a uma melhoria de vida para todos? Esta diferença, ela não é dada pela vontade dos homens só, mas pelas circunstâncias que nós temos para lutar. No Brasil, como é que se pode ficar sem polarizar diante do fato que eles querem cobrar imposto do desempregado para financiar o emprego? Que absurdo é esse? Um país que tem a maior reserva, a maior reserva do mundo em matéria de floresta e que tem uma política de desmantelamento de todas as políticas anteriores a eles, sendo que as nossas foi o momento que mais reduziu o desmatamento, mas eles desmontam a fiscalização, eles desmontam a regulação, eles acabam com todos os instrumentos de combate ao desmatamento, eles questionam o resultado do satélite e querem dizer que não há polarização, tem uma polarização na questão do clima no Brasil, tem uma questão na polarização em relação a Petrobras. A Petrobras é a maior empresa de petróleo do país e tem uma polarização quanto a ela sim, tem gente que quer dividi-la e vender, e vendê-la, eles dizem privatizá-las, não há dinheiro no Brasil suficiente para comprar a Petrobras por um investidor privado, então tem de desnacionalizar, ou vende para outros países. Como que a gente aceita que não há polarização quando eles tratam as universidades como tratam? Dizem que o ministro da Educação diz que se planta maconha nas universidades brasileiras. Ele tem de, ao fazer essa acusação, ele é obrigado a mostrar onde, como e que maconha é essa, que talvez só ele saiba onde está. Como a gente pode aceitar esse dano à soberania no nosso país? Mas isso eu quero dizer que eu não acho que é monopólio do Brasil. No Brasil, nós chegamos tardiamente ao neoliberalismo aqui na América Latina. Nós, até 2003, nunca conseguiram implantar plenamente a desregulamentação do mercado de trabalho, a precarização do mercado de trabalho. Nunca conseguiram implantar a aposentadoria precária que agora eles têm. Ninguém, ninguém nesse país pobre aposenta. Nunca conseguiram vender as estatais. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica nunca privatizaram. E não privatizaram o BNDES até a nossa chegada. E nós não deixamos privatizar depois de nós. Não encostaram uma vírgula em nenhum dos nossos, das nossas empresas. E agora, depois de perderem quatro eleições, deram um golpe, um golpe de Estado, pelo qual eu fui afastada da presidência sem crime de responsabilidade. Pois bem, como eles não podem dar o golpe no dia seguinte a gente voltar, em havendo eleição, prender o presidente Lula. Mas a gravidade da história não é só a prisão do presidente Lula, que é gravíssima, porque é um crime contra a estrutura da justiça brasileira. A gravidade, e ela é importante, porque em todos os casos do neoliberalismo, você tem um culpado. Para o governo americano, o culpado é o mexicano. Para muitos países da Europa, é o imigrante. Para o Brasil, era o PT. A culpa de tudo é o PT. Esse processo é um processo que eles iniciam tentando nos destruir através, todos vocês sabem, do LOFER. Mas o LOFER destrói, na verdade, partidos de centro de direita e de centro-direita. E surge quem? Surge a extrema-direita. Porque também, por que surgiu a extrema-direita só recentemente no mundo? Porque é neste momento que o neoliberalismo muda o padrão das relações sociais. E é exigido que se trate profundamente da questão da desigualdade. As pessoas, inclusive, perdem o ânimo. As pessoas têm desalento diante do fato de não ter perspectiva de melhorar de vida. Esse desalento também leva à possibilidade de aparecer a extrema-direita. No Brasil, não foi por isso que ela surgiu. Ela surgiu porque destruíram. Para construir a hegemonia neoliberal, tiveram de destruir os partidos de centro-direita e de centro-direita. Não porque quisessem, porque era uma consequência inexorável. Vocês lembram quanto teve o PSDB na última eleição? Vocês sabem? Os que são brasileiros aqui sabem, 4%. Este processo leva ao campo muito favorável para o neofascismo. Nós somos diferentes do resto do mundo numa coisa. Aqui, o neofascismo tomou o governo. Aqui, ele teve uma vitória. E essa vitória é uma vitória que mostra o verdadeiro caráter do neoliberalismo. Que é um caráter excludente, concentrador de renda, antissocial, antipopular. Mas, sobretudo, no caso do Brasil. E acho que tudo isso também tem repercussão na América Latina. É a necessidade de reenquadrar a América Latina, reenquadrar a América Latina tentando novamente nos tornar uma área do mundo onde a geopolítica se presta a nos tratar como quintal, quintal dos Estados Unidos. E aí nós vemos o que está acontecendo. De um lado, a força dos povos latino-americanos reagindo. Reagindo no Chile, reagindo no Equador. Mas é interessante que reagem diante de uma ameaça que atinge toda aquela comunidade. É como se fosse um gatilho, um aumento de passagem. É como se fosse um gatilho, um aumento de algo que prejudica toda uma população. E aí nós temos esses enormes movimentos de massa, que são nada mais, nada menos, uma insurgência contra o processo de absoluta desigualdade instaurado aqui. Nós temos também uma grande retomada democrática com a Argentina, quando se elege o senhor Alberto Fernandes e a nossa querida Cristina Kirchner, presidente e vice. E quando o México, aquele México que nós sabemos que sempre, até a pouco, estava longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, elege López Obrador. Fazendo com que ele, pelo menos, se aproxime mais de Deus. E aí, nós temos uma situação gravíssima, que é a volta dos golpes de Estado tradicionais. O que fizeram com o Evo Morales? O que fizeram com o Evo Morales, que estava, na prática, ganhando eleição? Não, não é por 0,6%, era por, ele ganhou por 40,06%. E o Evo Morales é isso, é a volta do golpe tradicional, da interferência dos Estados Unidos. E tem outra coisa gravíssima aqui na nossa América Latina. Não é a questão do que pensam ou deixam de pensar sobre a Venezuela. É o absurdo cerco que fizeram à Venezuela. O absurdo cerco é o processo que eles continuaram fazendo anos com Cuba. Cercando, bloqueando, impedindo que Cuba se desenvolvesse. Fazendo com que a tentativa de empobrecer a população levasse à mudança de governo. Esse processo na América Latina é algo que nós temos consciência. E os últimos anos de governos populares na América Latina serviu para uma coisa. Primeiro, nós temos uma imensa proximidade. Nós compartilhamos uma consciência da importância da integração regional, não só comercial, de infraestrutura, cultural e política. Nós nos tornamos amigos. Isso é algo que é um patrimônio que as lideranças políticas da América Latina ultrapassem os seus problemas específicos de cada país. e olhem para a região como um todo e vejam que é essa a nossa região. Uma região que tinham durante anos e anos a fio, nos obrigados a virar de costas para ela. Uma das coisas que o chanceler Amorim, que está nessa mesa, é responsável, é por toda uma política de construção das relações entre os países da América Latina. Não é só a Mercosul, não é só a Unasul, não é só a Celac. É a nossa capacidade de viver e de distribuir entre nós ajuda, preocupação e solidariedade. É isso que permite, e aí o ex-ministro, primeiro-ministro Zapateiro tem toda razão, é isso que permite que o grupo de Puebla, assim como o Fórum de São Paulo, tenham importância na estruturação das relações entre nós na América Latina. Nós, hoje, temos de ter a consciência de que o Brasil precisa da América Latina. Não é a América Latina que precisa do Brasil, é o Brasil que vai sempre precisar da América Latina para, de fato, ser um país livre e um país desenvolvido. É essa consciência que faz com que nós tenhamos imensa alegria quando a Argentina, na Argentina, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner ganharam eleição. Sabe aquela luz que tem de ter no fim do túnel para a gente sair desse pesadelo? Ela, pelo menos, apareceu um pouco no meio do túnel. Nós ainda não saímos do pesadelo, mas uma parte do caminho, a Argentina apontou, é a luta democrática por eleição. Mas a nossa luta democrática por eleição, ela não é só uma luta contra o neofascismo, ela é uma luta contra o neoliberalismo e a desigualdade, nesse país tão desigual, que nós sabemos que é tão desigual, porque tem 21 anos de ditadura militar e mais de 300 e poucos anos de escravidão. Então, é desse país, é esse país que não é polarizado porque alguém quer, ele é polarizado porque, infelizmente, é a herança de uma elite cega, oligárquica, que sempre defendeu só os seus interesses quanto do seu povo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti